Música Prevenir e combater o câncer de mama através da conscientização, da informação e da solidariedade. Esses são os objetivos da 5ª Caminhada do Outubro Rosa, realizada mais uma vez este ano na comunidade da Pajussara, envolvendo dezenas de pessoas no único objetivo, prevenir e combater esta doença que ainda mata milhões de mulheres todos os anos em todo o mundo. É uma luta, não é só da vereadora Aline, é de toda a comunidade, aqui é uma luta apartidária, né? Graças a Deus está sendo um movimento muito divulgado e vale ressaltar que não é só o outubro, mês de outubro, vamos continuar o nosso trabalho. Nós já somos hoje 18 associações na capital e no interior com o intuito de congregar mulheres, conscientizar o tom dessa campanha, dessa associação é o diagnóstico precoce. A mulher precisa se cuidar não só em outubro. Se você quer se envolver, quer se dedicar, o projeto voluntário do amor tem o lema, quem ama se doa. Então você pode estar ligando no telefone 988-236567 e nos procurando, nós temos uma sede no conjunto industrial. Estamos ali já recebendo algumas mulheres e congregando, entendeu? A luta não é só minha, não é sua, mas é de todos nós. Então nós temos que abraçar essa causa, porque mais e mais mulheres estão morrendo por falta de informação. Aqui em Maracanau, esse ano, a centralização dessa campanha foi bem maior, bem mais extensa. Então esse ano a gente vê que realmente a causa está sendo abraçada com mais força. O que eu vejo no dia a dia é a dificuldade de acesso a toda a cadeia, seja a consulta ao médico, seja ao exame, a biópsia quando necessário e ao tratamento do câncer de mama. Inclusive estou criando lá na clínica não só o outubro rosa, mas eu estou criando o dia rosa, que vai ser um dia todo mês que a clínica vai oferecer gratuitamente para as mulheres alguns serviços que a gente pode prestar em prol da saúde da mulher. Outubro rosa Tudo que a mulher quer é poder ser o que quer Tudo que a mulher quer é ser mulher Outubro rosa Outubro rosa Outubro rosa